Fala, pessoal! Vamos resolver agora uma questão que caiu na AFA 2022 e 2023 associada à cinemática, especificamente falando MRU e MRUV, tá? E uma questãozinha que envolve encontro de MRU com MRUV. Uma partícula vai estar descrevendo MRU e outra um MRUV. Duas partículas A e B se movimentam em sentidos opostos, sem uma mesma trajetória. No instante T0 igual a 0, a partícula A inicia do repouso e da origem dos espaços no movimento uniformemente variado, tá? Então, a nossa partícula A vai estar... A partícula A vai estar... Só um pouquinho. Vai estar no MRUV. Movimento uniformemente variado, né? A velocidade vai variar de maneira constante, nessa oração é constante, tá? E a partícula B passa pela posição 3 metros com velocidade constante. Se B está com velocidade constante, B vai executar um MRU, movimento retilíneo uniforme, tá? Permanecendo em movimento uniforme, quando está escrito na questão. No instante T igual a 2, as duas partículas A e B se encontram. Então, aqui A, 1, encontro. Tendo a partícula B percorrida uma distância igual às duas vezes a distância percorrida pela partícula A. Então, pela figura, a gente consegue ver que a partícula... Se a gente for montar a equação de posição para A, como ele está no movimento retilíneo uniformemente variado, é a equação do sorbetão, tá? Que aqui eu já vou adaptar. Vai ser a posição inicial, que do caso no A é zero, mais a velocidade inicial do A, que é zero. Por quê? Porque ele parte do repouso, né? Zero vezes T, VO, T, né? Mais AT² sobre 2. Então, a equação da posição de A seria isso aqui, ó. Se a gente fizer a mesma coisa para B, tá? Montar uma equaçãozinha para B. Só que como B está no movimento retilíneo uniforme, a equação de B é uma equaçãozinha do sorvete, né? Movimento retilíneo uniforme, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Então, se a gente for fazer isso, o B, a posição inicial é 3. A velocidade de B eu não tenho, né? E o tempo também não, tá? A equação é genérica. Tudo bem? Essa aqui é a ideia. Só que veja que o que a questão vai perder, na verdade, ali para frente, é a velocidade da partícula A em ms por segundo no momento em que as partículas se encontram. E a gente já sabe que o tempo de encontro é 2 segundos. E que, quando elas se encontram, a A vai ter andado uma parte e a B vai ter andado duas partes, tá? Então, nesse caso, a A vai ter andado x, a B vai ter andado 2x. E se eu somar x mais 2x, isso tem que dar a distância total inicial deles, que era 3. E aí, resolvendo essa equaçãozinha básica, a gente percebe que o A andou 1 metro e o B andou 2 metros até a posição de encontro, tá? Então, o encontro acontece quando o SA é 1 metro, tá? E o SB também vai estar no metro, vai dar aquela posição de encontro. Essas duas coisas a gente sabe. Bom, agora é só montar as equaçõezinhas de movimento retino informemente variado para o A, uma vez que a questão não quer mais trabalhar com o B, tá? Então, assim, uma das equações que a gente poderia fazer é essa daqui, ó. Que é a equação horária da velocidade. Então, vamos descobrir a velocidade horária do A, que vai ser 0 mais... O problema é que a gente não tem aceleração. Já vamos descobrir, mas a gente não tem aceleração. Então, esse formato para resolver a questão seria um pouquinho mais trabalhoso, tá? Vamos descobrir e o tempo de encontro é 2, né? Vamos achar quem é o A. O A, gente, vai sair quando a gente misturar essas duas equaçõezinhas, ó. Tá? A posição de encontro do A é no 1 metro, então vai ficar 1 igual a A. O tempo de encontro é 2, 2 ao quadrado sobre 2. Resolvendo essa equaçãozinha, a gente tira que o A é igual a meio metro por segundo ao quadrado. Então, é só colocar aqui meio. E daí, a velocidade de A é 0 mais 1, que é igual a 1 metro por segundo, quando eles se encontram no dano alternativo a C. Agora, existem outras equações de movimento retilíneo uniformemente variado que facilitam a vida. Você não precisaria dar aceleração para resolver. Por exemplo, existe a equaçãozinha de velocidade média no movimento retilíneo uniformemente variado. A gente já daria a resposta direta. Quanto que o A andou? 1 metro. Em quanto tempo até o encontro? 2 segundos. Velocidade final do A, não sei. Velocidade inicial do A, 0, dividido por 2. E aqui, facilmente, você também encontraria que a velocidade do A no momento de encontro é 1 metro por segundo, bem mais rápido, né? E sem ter que pensar muito, tá? Então, essa questãozinha aí de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado que caiu na AFA desse ano.